É o coro da pisadinha Ô mina, o que tu acha de ir pra minha casa? A noite toda vai ser uma bagaça A gente vai se divertir Ô mina, o que tu acha de ir pra minha casa? A noite toda vai ser uma bagaça A gente vai se divertir Ô mina, todo dia a gente vai à praia Ligar o paredão e tomar uma gelada E vai se divertir E se tu acha que eu tô te convidando Só pra fazer amor Você acertou Você acertou Ô mina, todo dia a gente vai à praia Ligar o paredão e tomar uma gelada E vai se divertir E se tu acha que eu tô te convidando Só pra fazer amor Você acertou Você acertou Ô mina, o que tu acha de ir pra minha casa? A noite toda vai ser uma bagaça A gente vai se divertir Ô mina, o que tu acha de ir pra minha casa? A noite toda vai ser uma bagaça A gente vai se divertir Ô mina, no outro dia a gente vai à praia Ligar o paredão e tomar uma gelada E vai se divertir E vai se divertir E vai se divertir E se tu acha que eu tô te convidando Só pra fazer amor Você acertou Você acertou Ô mina, no outro dia a gente vai à praia Ligar o paredão e tomar uma gelada E vai se divertir E se tu acha que eu tô te convidando Só pra fazer amor Você acertou Você acertou Se liga, se liga Na fulerajizinha Do coro da pisadinha Esse é pra tocar no paredão Ai, ai, lá vem minha namorada Ai, ai, lá vem minha namorada Será que me dá tempo de apagar essa mensagem? Ai, ai, lá vem minha namorada Ai, ai, lá vem minha namorada Será que me dá tempo de apagar essa mensagem? Ela chegou, escondi o celular Ela se zangou Já quis foi me tomar Me dá, me dá Me dá seu celular Me dá, me dá Me dá seu celular Do nada, do nada Quer bater na minha cara Do nada, do nada Quer bater na minha cara Do nada, do nada Quer bater na minha cara Do nada, do nada Quer bater na minha cara É o coro da pisadinha, é pra bater no paredão Já é lição da mídia, pão, pão, pão Ai, ai, lá vem minha namorada Ai, ai, lá vem minha namorada Será que me dá tempo de apagar essa mensagem? Ai, ai, lá vem minha namorada Ai, ai, lá vem minha namorada Será que me dá tempo de apagar essa mensagem? Ela chegou, escondi o celular Ela se zangou, já quis foi me tomar Me dá, me dá, me dá seu celular Me dá, me dá, me dá seu celular Dou nada, dou nada, quer bater na minha cara Dou nada, dou nada, quer bater na minha cara Que bata! Mais um sucesso, coroa da pisadinha A minha vizinha do AP14 vivia me dentar Eu fingia que não via, deixava passar Mas era tentação, não dava pra deixar de olhar Ela deu uma pedra só pra me chamar E eu fui pra lá A noite passou, ela não lembra nada De tão bêbada que ela estava Ela me beijou, a gente fez amor Por toda madrugada A noite passou, ela não lembra nada De tão bêbada que ela estava Ela me beijou, a gente fez amor Por toda madrugada Mas no outro dia ela vai dizer Que não lembra de nada É isso aí menino, coroa da pisadinha E a galera de paredão, essa é pra estourar A minha vizinha do AP14 vivia me dentar Eu fingia que não via, deixava passar Mas era tentação, não dava pra deixar de olhar Ela deu uma pedra só pra me chamar E eu fui pra lá A noite passou, ela não lembra nada De tão bêbada que ela estava Ela me beijou, a gente fez amor Por toda madrugada A noite passou, ela não lembra nada De tão bêbada que ela estava Ela me beijou, a gente fez amor Por toda madrugada Mas no outro dia ela vai dizer Que não lembra de nada É pra tocar no paredão Carina, Carina gosta de dançar Carina, Carina gosta de dançar E ela dança assim Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Taca, taca, taca na minha cara Taca, taca, taca na minha cara Taca, taca, taca na minha cara Taca, 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 toca na minha cara Já é lição da mídia, ponto net É o coroa da pesadinha É pra tocar no paredão Karina, Karina gosta de dançar Karina, Karina gosta de dançar E ela dança assim Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Pega a bunda dela e joga pra cima e pra baixo Taca, taca, taca na minha cara Taca, taca, taca na minha cara Taca, taca, taca na minha cara Taca, 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 toca na minha cara É o coroa da pisadinha Estranho? Estranho não, é diferente É o coroa da pisadinha Já ele solta a mídia, polvo, net Não, 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 eu não quero não Um coração desse tipo não É pra tocar no paredão Pensa no swing, é o coroa da pisadinha Ei, escuta o que eu vou dizer Não vou esperar você Você se foi e me feriu que eu não ficasse com ninguém Ei, que ia voltar Que me amava e queria bem Mas não vou esperar você Que não foi do jeito que você pensou Já tô sabendo que você anda por aí fazendo amor Mas não foi do jeito que você falou Já tô sabendo que você anda por aí fazendo amor Não, eu não quero não Um coração desse tipo não Não, 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 não Eu não quero não Um coração desse tipo não É o coroa da pisadinha Tá chegando pra vocês É pra tocar nos paredões Ei, escuta o que eu vou dizer Não vou esperar você Você se foi e me feriu que eu não ficasse com ninguém Ei, que ia voltar Que me amava e queria bem Mas não vou esperar você Que não foi do jeito que você pensou Já tô sabendo que você anda por aí fazendo amor Mas não foi do jeito que você falou Já tô sabendo que você anda por aí fazendo amor Não, eu não quero não Um coração desse tipo não Não, 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 não Eu não quero não Um coração desse tipo não Não, 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 não É o coroa da pisadinha Eu tô indeciso Eu tô indeciso Se eu volto pra mulher Eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso Eu tô indeciso Se eu saio com a ex Pra ex mundo perdido Eu gosto da mulher Mas a ex me persegue Toda noite ela me liga Pra gente sair E eu dou mar de doido Pra mulher não descobrir Mas é na vaquejada Que o bicho vai pegar Enquanto eu derrubo o bolho O chão é lá com o coração Na mão contando os minutos Pra gente sair Enquanto eu derrubo o bolho O chão é lá com o coração Na mão contando os minutos Pra gente sair Eu tô indeciso Eu tô indeciso Se eu volto pra mulher Eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso Eu tô indeciso Se eu saio com a ex Pra ex mundo perdido Eu tô indeciso Eu tô indeciso Se eu volto pra mulher Eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido Eu gosto da mulher, mas a ex me persegue Toda noite ela me liga pra gente sair E eu dou mar de doido pra mulher não descobrir Mas é na vaquejada que o bicho vai pegar Enquanto eu derrubo o boi no chão Ela com o coração na mão contando os minutos pra gente sair Enquanto eu derrubo o boi no chão Ela com o coração na mão contando os minutos pra gente sair Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu volto pra mulher eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu volto pra mulher eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu volto pra mulher eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu volto pra mulher eu saio no mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido Eu tô indeciso, eu tô indeciso Se eu saio com a ex pra esse mundo perdido É o piseiro diferente, o dorô da pisadinha Já é a lição da mídia, pontualidade Tá cedo demais, tá cedo demais Você não sabe nada da minha vida Tá cedo demais, tá cedo demais Você não sabe nada da minha vida Quer um conselho? Cuide da sua e deixe a minha vida Quer um conselho? Cuide da sua e deixe a minha vida Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Esse é o piseiro diferente, menino É o corô da pisadinha É pra tocar no paredão Tá cedo demais, tá cedo demais Você não sabe nada da minha vida Tá cedo demais, tá cedo demais Você não sabe nada da minha vida Quer um conselho? Cuide da sua e deixe a minha vida Quer um conselho? Cuide da sua e deixe a minha vida Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Desgruda minha filha, desgruda minha filha Eu tô que tô e não vou parar Agora só vou é fazer filar E pra nós dois tudo acabou Eu tô que tô e não vou parar É o coroa da pisadinha que tá chegando É bom demais Já é lison da mídia Ainda tá doendo A saudade que ela me deixou Tá me machucando Já não paro de beber E ando só chorando Olha o que fez Nem meu celular eu posso atender Já não consigo viver sem você Meu coração tá te chamando Logo eu falava que não ia chorar Quebrei a cara e agora vou pagar Quebrei a cara e agora vou pagar Logo eu falava que não ia chorar Quebrei a cara e agora vou pagar Quebrei a cara e agora vou pagar Logo eu Eita menino É o coroa da pisadinha É sucesso Ando fingindo que eu não estou sofrendo Mas na verdade Mas na verdade aqui por dentro Tudo ainda tá doendo A saudade que ela me deixou Tá me machucando Já não paro de beber E ando só chorando Olha o que fez Nem meu celular eu posso atender Já não consigo viver sem você Meu coração tá te chamando Logo eu Falava que não ia chorar Quebrei a cara e agora vou pagar Quebrei a cara e agora vou pagar Logo eu Falava que não ia chorar Quebrei a cara e agora vou pagar Quebrei a cara e agora vou pagar Logo eu Eita que é o coroa da pisadinha Eu sou o swing do coroa da pisadinha E pra tocar no baredão Eu tô querendo ficar com você Porque tá tão difícil Já tô sabendo pelas suas amigas Que anda falando que vai me pegar Eu tô querendo ficar com você Porque tá tão difícil Já tô sabendo pelas suas amigas Que anda falando que vai me pegar E quando eu chego Ficando desse jeito assim Fazendo bem sim Isso é charme pra me conquistar E seu perfil eu já olhei inteiro E seu batom vermelho É ele que eu vou tirar Eu vou tocar o seu cabelo Você até a cintura Eu vou te beijar Quando eu te olhar de novo Já tem tirado o batom da sua boca 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 Eu tô querendo ficar com você, porque tá tão difícil Já tô sabendo pelas suas amigas, que anda falando que vai me pegar Eu tô querendo ficar com você, porque tá tão difícil Já tô sabendo pelas suas amigas, que anda falando que vai me pegar E quando eu chego, fico desse jeito assim, fazendo bem sim Isso é charme pra me conquistar, e seu perfil hoje é o olho inteiro E seu batom vermelho, é ele que eu vou tirar Eu vou tocar o seu cabelo, você até a cintura, e eu vou te beijar Quando eu te olhar de novo, já tem tirado o batom da sua boca Já tem tirado o batom da sua boca Já tem tirado quando eu te olhar de novo, já tem tirado o batom da sua boca Já tem tirado o batom da sua boca Já tem tirado o batom da sua boca Eu sou o swing do corão da pisadinha Vai ter que voltar pro meu coração Vai ter que dar sim pro meu coração Vai ter que rolar perdão Vai ter que rolar perdão É pra tocar no paredão Eu tentei ficar longe de você Mas não deu É impossível te esquecer Não imaginava que te amava tanto assim E que sofri Por você Por você era tão ruim Quantas bocas eu beijei pra esquecer a sua Quantas peles eu toquei pra esquecer a sua nua Quanto cabelo puxei pra esquecer o seu Mas não deu Não deu Não deu Vai ter que voltar pro meu coração Vai ter que dar sim pro meu coração Vai ter que rolar perdão Vai ter que rolar perdão Já ele solta a mídia Ponto net Eu tentei ficar longe de você Mas não deu É impossível te esquecer Não imaginava que te amava tanto assim E que sofri Por você era tão ruim Quantas bocas eu beijei pra esquecer a sua Quantas peles eu toquei pra esquecer a sua nua Quanto cabelo puxei pra esquecer o seu Mas não deu Vai ter que voltar pro meu coração Vai ter que dar sim pro meu coração Vai ter que rolar perdão Vai ter que rolar perdão